E aí pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal trazendo pra vocês aqui Destiny 2 E agora com o lançamento da 18ª temporada, a temporada dos Corsairs Vamos ver qual é que é dessa temporada, vamos ver quais são as atividades, né? Vamos começar aqui com o Titã Lembrando aí, você que não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa seu like, beleza? Compartilha com seus amigos Opa, tá tendo vídeo, vamos ver Eu não estava lá quando a minha casa ruiu Desertores se juntaram ao covarde Miss Rax e a sua relis Casa da Luz e fugiram para a última cidade Eles se dedicaram aos seus próprios opressores, os guardiões e a grande máquina deles Não existe vergonha maior Tentei tomar a estase para o meu povo Mas fui julgada, presa, abandonada pelo mesmo poder que eu queria controlar Há correntes que não se quebram Ou é o que induziram você a acreditar Eita, pegou? Eita, pegou Era a Miss está se libertando Se libertando lá Então provavelmente ela vai ser a grande vilã Dessa temporada Valeu por ajudar seu amigo derivante com essa situação delicada Os capangas da Casa Salvação roubaram uma encomenda que ia chegar para mim na última cidade Agora só preciso que você entre lá e agilize o envio da carta Eu te explico o que a gente está procurando quando você entrar Ah, então eu acho que dessa vez quem vai ser nosso contato vai ser o derivante Opa, peraí Deixa eu colocar aqui o combatente Porque é agora que vai ser, né? Vamos ver Escudo frontal, isso é bom Opa, duração estendida, isso é bom Realização de 1pt Trovoada Tá, vamos lá Vamos ver Aqui, ó Lembrando aí, você que não é inscrito no canal Já se inscreve, deixa seu like, beleza? Compartilha com seus amigos Vamos ver aqui Opa, tem uns ferram ali Ô, rapaz A galera é meio brava Ô Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tchau. Ah, tem que segurar. Olha que da hora. Finalizei. Epa, 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 epa. Vamos jogar aqui. Aqui, olha, tem mais ali. Tem uns engraminhas aqui, ó. Primitivo. Vixi, já deu ruim. Tô aqui pra pegar, pera aí. Pegar essa arminha nova que deram aqui. Do Senhor do Trovão aqui. Do Destiny 1 que voltou. Se eu não me engano voltou agora. Vamos testar ela aqui. Cadê? Acabou? Carga. Vamos ver. Ih, é o Aranha. Eu tô presente em espírito, chefe. Eu... Induzi o guardião a fazer o resgate no meu lugar. Você deixou o guardião me ver assim. Nós vamos ter uma conversa séria quando sair daqui. Quanto a isso, primeiro... Vamos discutir a questão do adicional de risco. O quê? A gente tinha um acordo. Não vou deixar um chantageista ator se aproveitar de mim. Como quiser, chefe. A gente pode simplesmente te mandar de volta pra Orla Emaranhada. A Rainha Mara tá oferecendo uma bela recompensa pra quem entregar a sua cara feia. Pode ser um bom negócio. Escuta, vamos fazer assim. A Casa Salvação confiscou o meu antigo Cat. Se você conseguir entrar lá, pode ficar com ele. A chave mestra. Meus comparsas vão se encontrar com você no caminho. Dê uma carona a eles. E ficam com vocês. Ah, porque já era temporada essa daqui. Então... Vamos liberar aqui. Conseguimos um transporte novo. Só precisamos tirar do pátio de repórter. Tá. Vamos avançar. Tão bom. Aí... Foi. Aumenta Ah, ele faz um golpe à distância também Vamos ver Vamos ver Estão procurando alguma coisa remanescente da idade da treva Parece meio sinistro Mas sei que o guardião dá conta do recado Esse é Halsex Um dos meus parceiros de confiança Ele é implacável com fuso e com dor Pode ser bem útil se você ficar em curva Então beleza, né? Vambora . . . . . . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, mentira. Que usou o especial e... Parece que você encontrou o resto da... O bicho está pegando lá embaixo. Ajude-os a se livrar dessa gentalha. O bicho está pegando lá embaixo. 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 Encontre o resto dos meus parceiros. O bicho está pegando lá embaixo. 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 Foi os seis, né, safados? Nossa, aqueles vandas ali. A capa, mano. Vem, vem cá, vem. Corre, não. Ele vai morrer. Ih, imune. Ah, só podia ser. Vai correr também. Ah, deve ser agora a batalha. Ah, deve ser agora a batalha. Ah, deve ser agora a batalha. Ok. É, não deu dano nenhum. Toma. Pô! Cé imune. Tá. Destruir os servidores. Enfim, corre não os servidorzinhos. Vem, vem, vem. Nossa, não tem nada mais. Aê! Ele morreu. Meu Deus. Olha esse cat. Que coisa horrível, meu pai. Meu Deus do céu. Meu Deus. E a Aramis descongelou mesmo. Aí, ó. São presos da liberdade dela, aposto. Imagina só o valor de revenda. Por sorte, arrumamos uma nave limpa e uma equipe sórdida para ir atrás dela. Me faça um valor, Guardião. Não deixe esse palhaço pilotar o meu cat. Qual é a Aranha? Vou tratar ele como se fosse meu. É isso que me preocupa. A única coisa que você tem que se preocupar é a recepção que você vai ter na última cidade. Vamos lá, Guardião. Criativo com os nomes. Ué. Vamos lá. Cadê as ati... Ah. O bar do Aranha. Agora o Aranha tem um pub. Olha isso. Porra, tinha que tirar o capacete. É sério. Porra, meu. Cuidado com essa carga. Senão eu mesmo intercepto você. Então é verdade. Perani se libertou. O nome dela ainda tem peso. As antigas tripulações estão sob o comando dela agora. As antigas tripulações. Já vi sobre elas. Os mata-quete. Os esquifes afiados. Os... Como dizem os humanos? Piratas. Era Mr. Derretido é má notícia sim. E ela tá procurando alguma coisa? Mas pra variar, a sorte tá do nosso lado. Esse troço é justo o que a gente precisa. O que é isso? É acesso, irmãzinha. Quem tem essa chave pode abrir qualquer porta e eles fecharem. Se você achar elas. Não vamos subestimar as antigas tripulações. A vanguarda inteira deve ser mobilizada para enfrentá-las. É, vai ser difícil. O Zavala tá se preparando pra próxima jogada do Carlos. A Ikora botou os ocultos atrás da Aramis. Mas eles agem na surdina. Aí sobra a gente. Pai, nós devemos fazer tudo o que pudermos pra ajudar. E há tanto conhecimento incrível pra aprender com esses piratas. Talvez eles tenham antiguidades dos tempos do redemoinho. E aí... Ai tu... Isto é mais sério do que você imagina. Errado tu não tá. Sabemos que a Aramis pode ser perigosa. Você decide, herói. Bom... Levantar âncora. Quando quiser, capitão. Ahn... Presente... Do trovão... Tem que ir no elmo. Pra pegar esses presentes aí eu vi. Tá. Vamos correr lá pegar. Visite o mapa estelar no elmo. Batalha Cat. Visite o mapa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá... O rapaz. Nossa, o trovão é mais um. Opa... Opa... Vamos para pegar essas ropitas aqui. Coitado. O titã vai voltar. Ficou horrível. Mas vamos lá, né? Será que isso aqui contém? Colocar essa poraça aqui, né? Pelo menos Aí vamos para o... O que é isso aqui? Aprovada... é Ah, ganhei mais um Então, tá É Aqui, ó Mapa estelar, noel Mapa estelar visitado Atlas do Capitão O que é isso aqui? Onde é esse mapa do Capitão? Onde é esse mapa do Capitão? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Será que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não importa. Repelhe-se contra esses piratas e descubra a verdade por si mesmo. Tá. Lumen! Rapa do tesouro. Oh, ouro! Ah, que da hora! Solar, fragmentos de mapa, pistolinha, combatente, me dá um... Mas eu ganhei. E cadê a missão, cadê a missão? Jornada. Pili... Será que eu posso ativar esse negócio aqui? Não? Na expedição. Qual que é? Qual que é? De 1 a 3? Mas esse aqui. Ofensiva e arena. Vamos fazer os dois. Vamos fazer os dois. Ah, o cidade lá. Vamos fazer primeiro esse aqui. Batalha de Cat. Ah, tem mestre. Tá. Tá. Vamos esperar aparecer alguém. Aí, tamo chegando. Vamos ver qual vai ser agora dessa atividade aqui. Acho que essa aqui é uma das atividades novas que tem. Tem essa e tem aquela outra, a tal de arena. Vamos lá ver também. Vamos lá. Tchau. 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 Olha! Olha aí Aí, começou Não deixe essa galé destruir, meu cat Não é mais sua nave, chefia Já marquei território nela toda Esquece então Pode ficar com ela, Matinho Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Opa Tem outra ali do outro lado Acerto de bala de canhão Mais uma Acho que liberou isso aqui Espera aí Toma, 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 toma Opa, capitão Morreu Sai 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 Outro capitão aqui Morreu Tá Já era Agora vai no outro cat Vou buscar Eeeeeee Eita Peguei Mirou bem, canhão Pelo amor de deus Pelo amor de deus Olha isso Me estrupiou na parede Ainda tem um Toma Você vai entrar na nave deles Será que não é perigoso Precisamos descobrir a localização do covil deles Só se podemos descobrir os planos de Eramis Essa parte aqui é a nave do Tenix, viu Não seria uma aventura sem um corpo de perigo Igualzinho Pode até morrer Olha o Tenix essa nave Opa Funição Queimão Queimão horrível A chave para desativar o sistema de segurança está com os servidores Tá, tem que destruir o servidor então Toma Servidor meu parque Aqui ó Hacking andamento Pronto Pronto E aí parça Olha tem as torretas Meu chapéu A torreta está muito forte, rapaz A torreta está muito forte, rapaz Sai 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 Vai Estourar essas torretas Aqui Rapaz do gás e vou morrer rapaz, foi quase esse torreto está muito violento peraí peraí deve ser para aquele lado o cara já está bem lá na frente adiantado destruir tanque de éter ó toma sai sai só destruir gente, pega aqui ó eee vamos escurrar aqui para nós né o servidor da nossa nave chega para reposar seu ataque tem mais tem mais, tem mais, tem mais tem errei oh decaído olha se sacrificou para salvar o negócio o que aconteceu meu pai amado tem mais tem mais decaído ali tem mais musiquinha de fundo sai 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 ai acho que agora terminamos essa parte por aqui por aqui agora? vamos 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 aqui opa todo mundo pega todo mundo pega não fiquei para trás então é ativo né olha olha essa sentinela só 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 rapaz quanta sentinela meu olha olha lá o vilão o vilão é o decaído principal peraí senhor do trovão rapaz chega para encontrar as fraquezas dos seus inimigos os torre um aqui foi outro ali também já foi opa opa esse barulho não é bom não não que é o que é o que é que é isso? o que é isso? cadê ele? vem pra cá quem que é que tá mandando ver aqui? ah peraí Nossa, quanto mecanoide Protegendo ele Olha isso Foi também Ai Então vem Tó Morreu Isso não acabou As tripulações vão se mobilizar Abrir com sua chave mestra Nós podemos ser melhores Isso é a vez Não somos assim Eu sei Quem eu sou E também sei Quem você é Não Deu as coisinhas Mas nós estamos mais fortes Ganhamos o triunfinho aqui Vamos pegar esse aqui Tá 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 Temporada Jornada Ah tá Não era nem esse que era pra nós ter feito Agora nós temos que ir lá na expedição Vamos lá então Cortar aqui Cadê Cadê Elmo Ah tá Por aqui Expedição Irrefreável E sobrecarga Irrefreável Sobrecarga Exame Eu tenho alguma coisa aqui Deixa eu ver Irrefreável e sobrecarga Fusão de pulso e batedor Não Não vou ter nada Então Vamos lá Aí já achamos aqui Então já estamos descendo aqui Vamos lá ver Como que vai ser essa Essa atividade Agora é a arena Vamos lá Aí chegamos aqui na base Na base não é a missão Uma das tripulações Que enfrentamos Ah é que nem oro Encontre uma forma De chegar a broca E a carne Confisa o cruzer a você Ah Aí está O O O X marca o local O X marca o local Então tá né Iniciar Perfuração Ah Nossa Velho Que coisa horrível Tó Você também Você também Opa O que que é isso Ah Sai Ah Então Ah Então Põe aqui dentro Sai Ah Ele vai Guspir Essas bolinhas Vai pegar E atirar Ah Tipo Mais ou menos Lá do Ué Os piratas Enviaram um bloqueador Para parar nossa broca É melhor eliminá-lo Guardião Como foi lá na Na folia Lá na Dos jogos Ah Guilherme 7 Guilherme 7 Isso não é um negócio lá do Da masmorra não Botão Botão errado Tó Cadê Cadê Tinha um aqui Aí Correu Ele vai Vai cuspir Vai cuspir Vai cuspir Vai cuspir Vai cuspir Espolio Taquei lá Aí Aí Taca 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 Pega o Espolio Ih Fiz perigo Fiz coisa errada Fiz coisa errada Aquele espolio Ta pedindo Pra ir embora Com a gente Herói Traz ele Pra nave Sai Sai Rapaz Mas quanto Bicho aqui Foi Taca Acabaste Um Espolio Música Taca Taca Música Música nossa nave lá, meu pai amado, mas que negócio horrível inicia a perfuração dois carinhas lá cadê o solto? no pezinho, opa, aqui ó, soltou aqui ó tem outro ali? tem, pega lá, pega lá, pega lá, tem mais um monstro, soltou mais aqui bom que dá para atacar de longe né olha, eles estão vendo, eles também vão expirar mais um bloqueador ó rapaz, da hora esse poderzinho do titã, hein tá bom acelera não eita rapaz, é um tiro, hein é um tiro, hein é um tiro, hein cadê? 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 pegou cadê? 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 aí tesouro obtido esse aqui será que está acabando esse aqui? oh, pelo aqui tá esse aqui requer aprimoramento dos tripulantes tem uma bolona de éter vindo para ajudar você, herói tem uma bolona de éter vindo para ajudar você, herói ai ai ó vai morreu, vai morreu, vai morreu, vai morreu, morreu o que você está fazendo aqui? já morreu, já morreu, já morreu, já morreu defenda sua pilhaço defenda sua pilhaço já defendemos não tem um bicho aqui vai ah, peraí ah, agora acabou abriu abriu com sua chave mestre como ousa voltar a este lugar na presença de uma cria da máquina onde está seu orgulho, misrax restaurado, atlas do capitão e acho que precisa da chave o cara que já tem a chave o cara que já tem a chave acho que ele conseguiu abrir ao mesmo tempo em que pilha e saqueia ah, é o molão deixa eu contar o nome então tá vamos ver agora não, jornada pilhe, tesouros enterrados no fim ué não pilheu não? ah, acho que eu vou ter que jogar até recuperar essas chaves é ó, até ter essas chaves fragmento do mapa pausar aqui então galera, então é isso o vídeo vai ficando por aqui essa aí foi as novas atividades que liberou é isso mesmo ó tem que ficar jogando para obter tesouro no final e avançar é isso aí mesmo então o vídeo vai ficando por aqui galera, quem gostou deixa o like se inscreve no canal, beleza? compartilha com seus amigos vai ter vídeos aí com mais frequência agora que lançou a temporada vamos ver como é que vai ser essa temporada porque a outra dos atormentados foi meio fraco então vamos ver como é que vai ser essa promete ser legal pessoal pelo termo que tá aqui de pirataria vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa história então é isso aí galera o vídeo vai ficando por aqui valeu, falou, fui! e aí e aí e aí